O Revista TST está de volta e é hora de destacar as principais decisões das turmas do tribunal. E eu começo com o julgamento da terceira turma. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, vai ter que indenizar em 10 mil reais uma aposentada que ficou sem plano de saúde. Na reclamação trabalhista, a aposentada alegou que o cancelamento do plano contrariou as regras estabelecidas para a privatização da empresa em 1992. Uma das previsões do edital era a manutenção da assistência médico-hospitalar dos empregados, mesmo em caso de aposentadoria. O argumento foi aceito pela terceira turma do TST. Para o relator do processo, o ministro Maurício Godinho Delgado, o cancelamento do plano de saúde foi arbitrário e indevido e desrespeitou o edital de privatização, o que configura dano moral. A decisão foi unânime. E a primeira turma negou a uma advogada do Banco do Brasil o reconhecimento da jornada bancária de seis horas de trabalho e pagamento de horas extras. A profissional trabalhou como advogada do Banco do Brasil entre 1977 e 2007. A admissão ocorreu como escriturária, mas após 15 anos, ela passou a atuar como advogada, com jornada de trabalho diária de oito horas. O Tribunal Regional do Trabalho da décima região no Distrito Federal entendeu que a advogada deveria cumprir a jornada de seis e não oito horas, conforme previsto no artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho, e concedeu o pagamento de duas horas extras diárias com um adicional de 50%. No recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, o Banco do Brasil sustentou que o TRT desconsiderou o termo assinado pela bancária em que ela optava pelo regime de dedicação exclusiva, opção prevista no Estatuto da Advocacia, e que prevê o cumprimento da jornada de trabalho diária de oito horas. Com base na jurisprudência do TST, o relator do caso, ministro Valmir Oliveira da Costa, aceitou o recurso do banco. A jurisprudência desta corte é firme no sentido de que o advogado empregado de discussão bancária não se beneficia da regra geral das leis de trabalho dos bancários previstas no capítulo do artigo 224, por constituir profissão equiparada à categoria diferenciada com essa jornada, definida em estatuto profissional próprio. Por unanimidade, a primeira turma restabeleceu a sentença e negou o pagamento das horas extras. Uma empresa de seguros foi absolvida de pagar indenização a um prestador de serviços que não teve a carteira de trabalho assinada. A decisão é da quarta turma. O analista de tecnologia da informação prestava serviço para Sompos Seguros em São Paulo, mas era outra empresa que pagava o salário dele. Na ação trabalhista, o profissional pediu reconhecimento de vínculo de emprego direto com a tomadora de serviço para ter direito a verbas trabalhistas. Ele também reivindicou indenização por dano moral pela falta de registro na carteira de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em São Paulo chegou a condenar a empresa a pagar indenização de R$ 5 mil. O TRT considerou que a ausência de registro na carteira de trabalho causou dano à dignidade do empregado. Mas, ao julgar o caso, a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho teve entendimento contrário. O relator do recurso, o ministro Ives Gandra Martins Filho, defendeu que o dano moral não pode ser comprovado apenas pela presunção de ofensa ao princípio da dignidade humana. O ministro ressaltou ainda que, no caso julgado, não foi comprovado o prejuízo na vida privada, na honra ou na intimidade do empregado. Por unanimidade, a turma absolveu a empresa do pagamento de indenização. E a gente fecha o nosso giro de notícias com um destaque da sexta turma. A camareira de um hotel de luxo em Natal, no Rio Grande do Norte, ganhou o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pela limpeza de banheiros privativos. Inicialmente, o TRT, no Rio Grande do Norte, havia negado o pedido, por entender que a limpeza se limitava aos banheiros privativos usados por hóspedes, o que difere da limpeza feita em ambientes coletivos e abertos. Em recurso ao TST, a camareira alegou que ficava exposta a agentes biológicos porque era responsável pela limpeza de todos os 179 banheiros privativos do hotel. Ao examinar o recurso, a turma destacou a jurisprudência do TST e entendeu, em decisão unânime, que a atividade da camareira se diferenciava do serviço de recolhimento de lixo e limpeza em banheiros de residências e escritórios, e que é devido o adicional de insalubridade de 40%. E essa notícia foi publicada na página do TST no Facebook e recebeu alguns comentários. Um deles foi o da Marlene, que considerou correta a decisão. Visite a nossa página no Facebook e aproveite para deixar o seu comentário. O endereço é facebook.com.br tstjus. ised 11. A Cidade Covid A Cidade Covid A Cidade他們 A Cidade Covid A Cidade Covid Abertura